E aí pessoal, boa tarde, tô aqui fazendo mais um videozinho, acabei de chegar do Seasa Botei a comidinha aqui pros porquinhos da Índia, tá aqui o patinho aqui no meio Aqui pessoal, a comida eu boto à vontade pra eles, ó Boto folha de repolho, folha de couve, palha de milho Boto folha de... aquela folha de brócolis Aqui, ó, é as fêmeas, tem uns piotinhos que eu tirei esses dias aqui, ó, já separei Aqui, ó, tem uns machinhos comendo aqui, ó E aqui é as fêmeas que tá dando de mamar, ó, dando de mamar pro siotinho, ó Aqui pessoal, eu boto comida bastante, ó, esse aqui, ó Esse aqui já tem um dono, esse pretinho já tá comendo, ó É bom que a dona me acompanha no meu canal, ela tá vendo, ele tá comendo já, ó Ó, já tá comendo já, entendeu, então sempre eu faço aqui os videozinhos Aqui, ó Ó, o porquinho da Índia, ele com três dias, ele começa a comer, só que o certo, ele ainda tem... tá fraco Ele tá mamando ainda Então pra ele desmamar, tem que ser com quinze dias Então, olha aí, ó, ó, ele comendo, ó Ó, como ele é danadinho, já tá comendo já Roedou, ele demora... demora um dia, ele já começa a comer já Então tá aí pessoal, comida bem à vontade, ó Tudo limpinho, bem tratadinho, graças a Deus Entendeu? Tá aqui os outros aqui, ó, comendo bastante, ó Ó Bota bastante comidinha pra eles E aqui é o fiotinho aqui, com as mães Não Esses aqui já é adulto E fiotinho fêmea Tudo fêmea aqui É os que já Fica sozinho, sem a mama E a patinha misturada, ó A patinha Sapatinha ainda não botei nome não, viu Eu tava afim de botar o nome nessa patinha aí, ó Agora você imagina se eu fosse botar um nome em cada um bichinho desse, ó Eita, eu não ia ter como saber Olha o tanto de bichinho, ó Sendo que os branquinhos, você não tem como você marcar Os branquinhos, ó É muito parecido, ó É muito, muito parecido Aí, ó Aí, pessoal A patinha Quando ela não tá aqui dentro, ela tá na área dela, ó A áreazinha dela é essa aqui, ó É grande, tá vendo? Botei aquela caixinha pra ela entrar dentro Pra ela deitar Às vezes ela gosta de botar um ovinho E ela fica ali dentro Tem água pra ela tomar banho Comidinha, mais água ali E aqui o espacinho aqui pros porquinhos da Índia Que ela também gosta de Ficar junto Porque ela já viciou já Misturada com os porquinhos da Índia já Tá viciadinha já Aí ela Os porquinhos da Índia come folha Ela come folha, mas ela tem a comidinha dela ali Tem a comidinha dela pra ela não Pra ela não ficar aqui Um monte um pouquinho da Índia Aí, ó Cheguei de César agora Aí tá tudo limpinho A patinha Coloridinho, ó Tem bastante coloridinho já Tá misturando já E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá.